agora nós tá com a salveira aqui meter um som nela aqui agora peraí, o moleque não quer entrar vai meter aquele som brabo agora na salveira agora eu vou pisar aqui pra chegar logo lá olha, o bicho é é o bicho vou pisar o som dá um brabo olha com a lambada eita não tem dó de ferro não meter combustível a bicha não anda olha a cortada de giro e aí a moto isso aí aqui não vai mexer logo no som não vai mexer logo no som Esse daqui eu já tenho na outra caminhonete, eita, esse daqui tá bom, deixa eu ver aqui, eita poxa, um grande amuleto, o que vai ser isso, então só um monte né, esse daqui tá bom, vai acabar, tá bom, a caixa, meu Deus, daqui pra frente não tem uma cor que presta, deixa eu ver essa cor aqui, vermelhona, não, lugar destacado, ai, não tem uma cor daora, preto, vou deixar preto mesmo, agora vamos mexer aqui no vidro, aqui tá bom, aqui, ixi, verdona, nunca vi verde, esse laranjão aqui, amarelona, essa cor aqui é uma, vermelhona, essa cor aqui, essa cor, farol não, o farate já foi, vai roda, fica muito feio com a roda assim, um pouquinho, vai roda, essa daqui ficou daora, deixa essa daqui, deixa essa daqui, deixa aqui também, não, eu vou meter uma tinta na roda, para aí, Tá e roda, né? Pronto, ficou bom, pronto, eita, vixi Maria, vixi Maria, eu tenho medo um espirro no tempo desse, agora ela vai meter o som aqui, né, pra ver como é que tá, mixagens da AJ Sonic, MA, o príncipe do zoom automotivo no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal DJ Sonic MA, o príncipe do som automotivo no Brasil.